Presta bastante atenção. Douglas Fernandes vai voltar à tela do Cidade Alerta e vai falar sobre uns cabras aí. Os caras teriam arrombado um carro e roubado as compras que a família que estava naquele carro havia feito. Que negócio é esse? O que eles levaram, Douglas? É isso mesmo, viu, Branquinho? Olha, esse caso chamou bastante a atenção porque essa dupla literalmente fez a feira durante este furto que eles cometeram ali na região central de Aparecida de Goiânia. Para ser mais exato, aquela praça central em Aparecida de Goiânia onde eles arrombaram o carro. A família tinha acabado de fazer as compras ali e a gente pode observar nas imagens que tem ali iogurte, carne, biscoito, uma variedade de produtos e eles aproveitaram esse momento de descuido arrombaram o carro e conseguiram levar essas compras. Só que eles esqueceram de um detalhe. Toda aquela região e várias partes aqui de Aparecida de Goiânia são monitoradas por câmeras de segurança. E foi a partir deste momento que o pessoal da CPE acabou conseguindo localizar esses dois suspeitos. Eu estou com o tenente aqui, Mariano, que vai contar mais detalhes pra gente a respeito deste caso, né, tenente? Porque eles roubaram, furtaram, na verdade, só que esqueceram desse detalhe, né, da segurança que estabelece aqui na cidade de Aparecida. Boa noite. Boa noite. Através das câmeras foi possível identificar o veículo, sua placa e a equipe do CPE para o tratamento pela cidade de Satélite de São Luís conseguiu visualizar e abordar os dois indivíduos que ainda estavam com o produto do furto. Vale lembrar que eles usam um dispositivo eletrônico que inibe o acionamento do alarme. Quando a vítima aciona o alarme, na realidade, ele inibe e o carro não trava. Aí facilita a ação deles. Vamos explicar direito como é que funciona esse dispositivo, que é o seguinte, Branquinho, quando a pessoa chega, estaciona o carro e o bandido já observa, eles têm um dispositivo eletrônico como se fosse um portão, um controle de portão de carro, né, de veículo também. Aí eles seguram o dispositivo e o motorista, né, a pessoa dona do veículo, eles acabam achando que o carro foi trancado, mas aquele momento que ele faz aquele sinal, ele inibe, né, a trava dos veículos, não é isso? Isso. É bom a pessoa, quando acionar o alarme do carro, conferir se realmente o carro está trancado ou não, que aí inibe a ação desse tipo de criminoso. Aí provou até uma forma de se precaver, né, porque esse tipo de crime a gente fica com um ou outro, mas já está ficando comum, né? Está, está muito comum. Agora, tenente, o que chama a atenção foi o que eles levaram, né, eles fizeram a feira. É, levaram toda a compra que a família fez, é, dentre o que falou, é, iogurte, carne, demais derivados aí do supermercado. Agora, eles falaram que a situação estava feia para eles, por isso que eles fizeram isso? É, eles alegam isso aí, mas são corriqueiros a esse tipo de ação, eles têm várias passagens pela polícia, de furto, por roubo. Então, essa desculpa não cola com o pessoal da CPM? Não, não cola. E como que foi a abordagem? Eles reagiram, ficaram surpresos? Não, não reagiram, demonstrou nenhuma remorso, levado o produto de uma família, nada. É, porque esses produtos aí, se a gente for pôr na balança, é quase mil reais. Isso, provavelmente chega a ser mais de mil reais. É, porque a gente anota, né, o Branquinho, que as compras, a cesta básica está cara, produtos estão tudo caros, e eles aproveitaram aquele momento, visualizaram as compras dentro do veículo, podia ter colocado no porta-malas, né? Isso. E aí era mais um dispositivo para a pessoa evitar que esse tipo de furto aconteça, né? É, isso mesmo. Olha, tenente, muito obrigado pela participação aqui, parabéns para o pessoal da CPE. Agora fica a dica, viu? Como o próprio tenente disse, viu, Branquinho? Toda vez que você for travar o veículo com controle remoto, veja se a porta está realmente travada, porque os bandidos agora utilizam esse dispositivo, né, que interrompe, né, o funcionamento da sua trava e acaba fazendo com que o carro não trave, né? Eles apertam o botãozinho, fica ali de lado, na moita, aí quando você acha que travou o veículo, ele está, na verdade, aberto. E foi dessa forma que eles conseguiram furtar esses materiais. Ô Douglas, esse é aquele que o pessoal fala, o capetinha, esse dispositivo? Não, o capetinha é aquele que é uma... É tipo se fosse um moldem, né, que tem aquelas anteninhas. Isso é um controle mesmo, como se fosse um controle de carro. Ele tem uma frequência que acaba inibindo, né, o controle original do veículo de fazer o travamento das portas. Então eles ficam lá do lado, fica assim, de bobeira, aperta o botãozinho, a pessoa não confere que as portas estão fechadas ou não, saem, né, porque você escuta só o barulho sonoro, mas, na verdade, as portas não travaram. Eles estão usando bastante esse tipo de dispositivo, inclusive, para furtar veículos aqui na capital. Boa! Olha a aula do Douglas Fernandes. Inclusive, Douglas, há algum tempo atrás, eu lembro que a gente trouxe aqui o caso de uma professora que estava ali com a tese de doutorado dela, trabalhou um tempão nessa tese de doutorado, aí ela estava carregando o notebook dela dentro do carro, foi fazer uma compra lá na Avenida César Lattes, no Novo Horizonte, parou o carro, apertou o botão, até as imagens na época mostravam. Aí ela foi, não conferiu, entrou lá para dentro para comprar o negócio, os caras já vieram em cima, abriram a porta de trás, pegaram a maleta lá, levaram o notebook dela embora. Então, presta atenção, hein, pessoal. Esse aparelho aí, se você acha que travou o carro, e a gente faz isso, né, se acha que travou o carro, já vira de costas e vai. É melhor você olhar, escutar, se der o clique lá, confere, porque os caras estão com mais essa artimanha. Abre na imagem do que os caras levaram. Olha a falta de vergonha na cara desses ladrões, como a gente fala aqui no jargão aqui em Goiás, desse pé de chinelo aí. Olha lá. Ô, Douglas, tem presunto, tem massa ali que eu acho que é para fazer lasanha, então acho que o pessoal queria fazer uma lasanha. Tem linguiça, tem um pedaço de carne ali, até o iogurte, gente, da criançada, o iogurtinho das crianças, o pãozinho integral para os meninos lanchar agora em casa, nas férias. Ô, Douglas, meus meninos estão de férias, eu nunca vi um trem desse, os meninos comem, que é um absurdo. Tudo que você compra, acaba rapidão. Você tem menino em casa também, você sabe como é que é, principalmente nas férias. Tá doido? Olha lá, como é que os caras, tal dos pé de chinelo, é complicado mesmo, hein, tomar até o iogurtinho das crianças. Ê, trem danado. Ainda bem que nós temos um policiamento forte aqui, parabenizem o pessoal de CPE, Douglas. Lá na sua casa também é assim, porque lá em casa está assim, Douglas. O vale não está dando para nada, nas férias. Você compra e os meninos, papap, 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 papap. Olha, eu acho que a gente vai abraçar junto nessa causa, viu? Show de bola. Valeu, Douglas. Agradeço o pessoal da CPE aí. Daqui a pouco, a gente volta. E você aí em casa, papai, mamãe, os avós, porque tem uns pais que são engraçados demais, empurra os meninos. Vai ficar com seus avós um pouco, pai, pelo amor de Deus. Dá sossego. Rapaz, mas os meninos nas férias comem demais. Meu Deus do céu.